A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queria ser político um dia Aprender a fazer farinha com os zincas da Bolívia Queria ser dono de uma milícia Fazer bastante filho e ganhar nossa família Queria ser um pouco engraçado Trabalhando sem crescer e você é procesado Quero tudo errado Quero tudo errado Quero tudo errado Quero tudo errado Obrigado.